Vamos saudar Yemanjá e Amanhoxu, as duas rainhas da água do mar e da água doce e água saudável. Odôia, ora em Rio e Amanhoxu. Boa noite, Maria! Boa noite, galera bonita! A festa vai começar agora, porque eu os elimino tanto para lá. Os nossos problemas ficam em casa e assim agora é só alegria, hein? Eu quero ver você sentando assim comigo, meu amor. E se agora me deixar, a maior inclusão cultural rejeita na novela de Assisos. O que é da terra, o par, não vai mudar. O que é dinheiro, o que é dinheiro. O que é da terra, o que é da terra, o ar não vai levar. O que é dinheiro, 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 o que é dinheiro. Coromila, Coromila, Coromila Música Música Eu quero ver o Belão cantando comigo Música Olha, nossa, uma briga de cara em casa Meu Padre, o Elba no Aê 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 Atrás daquela porta, encontrei uma quadra de água Estou a disparar de novo, e cheia de água Estou a disparar de novo, e cheia de água E marido que o seguro lembre que o navio já vindo Marido que o seguro lembre que o navio já vindo E tudo está se encontrando Obrigado Amém. 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 Eu vim aqui, só pra contê-lo Essa é a zona, lá Só eu sou A dança é pra saber Eu vim aqui, só pra contê-lo O sonho de Deus Da felicidade De Deus sempre Vida sempre sempre Ele é a raiz da liberdade Negra, ela pode ser Negra, a inspiração Negra, a silêncio é luta Negra, é a sombra Negra, o chato é estrago Negra, a voz da verdade Negra, a gente é o amor Negra, o dança é a raiz da liberdade O sonho de Deus Corrindo, o beijo A felicidade De Deus sempre Vida sempre Negra, a raiz da liberdade O abraço negro O sonho de Deus Vida sempre Vida sempre É meu irmão A felicidade De Deus sempre Vida sempre Vida sempre Vida sempre O sonho de Deus O sonho de Deus O sonho de Deus O sonho de Deus Vida sempre Vida sempre Vida sempre Vida sempre Vida sempre Vida sempre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL